E aí o galerinha do canal tudo bom com vocês né permato grosso aí galera galerinha tamo aí cá o PR 900 aí tá eu fiz uma cevinha galera eu não vou tá chegando muito lá perto não tem alguns bichos grande comendo tá e pode ser o mateiro o mateiro tava comendo uma frutinha bem ali agora são quatro horas tá e eu vou tá esperando aí na ceva aí para ver o que que vem aí tá bem mexidinho tá se antigamente era lá ó daquele outro lado tá e eu passei ela para cá o foco melhor aqui ó na minha xoxinha ali de lona ali beleza galera tem uma cutia veaca né galera aqui então quando ela dá para você sente o cheiro da gente incrivelmente ela vem fica ali perto ali farejando ali tá de uma outra vez ela correu mas agora dessa vez eu trouxe mais lona ali ó já tampei a xoxinha ali e eu vou tá esperando elas aí e vai dar certo galera tamo junto galerinha fiquei todos com deus e bora bora para cima aí galera se der certo hoje eu mostro para vocês aí o resultado beleza ali ó tem uma trilha bem aqui ó vocês vai dar para ver é onde ela vem de lá para cá fareja lona para depois chegar na ceva a bicha é sabe ler e escrever tamo junto galera aí galerinha eu tô aqui dentro da tocaia deixei o buraco um pouco maior ali só para mostrar para vocês tá parte de baixo eu vou tá tampando a ceva lá galera e em breve galerinha eu vou e aí ó você vinha lá assim ó em breve galera eu vou tá filmando os abates para vocês aí tá fiz a eu fiz a compra de um scope cam e da betec 3d beleza galera eu vou tá filmando aí os abates para vocês aí beleza tá filmando para vocês agora são quatro horas da tarde de sábado tá e nós vamos tá vendo o que pode tá vindo aí que deu de ruim galera é que meu companheiro aí que vem junto comigo confiei dele vim né que meu avô cheguei na casa dele tá bêbado e aí nem água não trouxe confiando que ele ia vim mas tá tranquilo não trouxe água não trouxe bolsa não trouxe nada mas mas vamos ver aí que a gente consegue né mas tá bom show de bola é assim mesmo é coisa da vida né quem gosta né galera não critico né quem gosta de tomar um aí tá certinho mas beleza galerinha e deus abençoe aí brincadeiras à parte aí Deus abençoe cada um de vocês aí dos meus dois mil quinhentos e poucos inscritos aí obrigado por cada um de vocês aí Deus abençoe a vida de cada um de vocês aí e bora para cima tá em breve aí novidade no canal e filmando os disparos aí beleza galerinha e fique ligado mano sai daí não bom galera voltando com o vídeo aí galera é o tempo tá muito frio e como eu não trouxe água agora são 5 e 5 e 20 e eu deixe deixe a ceva lá vim dar uma vortinha e agora tô indo embora não deu nada não galera deu só rolinho aquilo ali é o guacho vocês tem na região de vocês aí bonito no mundo em quem é esse no animal bonito e é isso aí galera amanhã domingo se deus quiser vai amanhecer um pouco mas menos frio né e aí eu vou tá conseguindo no período da madrugada ali na ceva ali acabei de ver ali um gavião carijó pegando um anu pegou um anu e destroçou ali galera o tal do gavião capoeireiro que eles falam só vivem tocada dentro dessas capoeiras aí só escutei o tropelo que eu tava andando bem devagarzinho pra ver se matava rolinha inclusive matei um e deixei ali um pouco mais pra cima ali matei uma rolinha e o gavião deu em cima dos anu dentro dessa moitinha aí ó eu achei até que era bicho grande correndo aí vim pé por pé ele voou tava com um anu no pé esses anu preto achava que nada comia esses anu preto impressionante tem predador pra tudo né pra tudo mesmo menos pro ser humano né ser humano é um animal supremo né e é isso aí os anu até agora tão meio meio brabo aí com acontecido né mas não deu certo pra eles não hein o bichão passou sem pano mesmo não deu tempo nem deles deles pensar na hora que eles alertou do jeito que eles tá alertando aí eles alertou por causa de mim né tava vindo no carreador só escutei o tropelo que eu acho que o gavião deve ter pensado não estão estão me vendo e ele bateu em cima deles aqui ó pensa numa carreira foi até lá embaixo ali aí eu vi ele passando pra essa moita de cá com ele no pé e eu se brincar galera daqui um dia eu vou ter que dar um jeito a bater esse gavião porque tá atormentando até as pombas ali das árvores ali onde eu vou tá tentando fazer a filmagem pra vocês ali vira e mexe ele dá em cima das pombas ali tá virando um um tropelo galera galera pensa numa coisa coisa triste mas é assim mesmo enquanto tem só um gavião tá bom ainda difícil quando tiver demais né uns três quatro cinco gavião aqui dá essa moitinha de mata aqui já tem pouco né pouca caça pra gente passar e aí se os gavião destruir tudo né já não dá né mas vou deixando ele aí vou deixando ele aí é um animal bonito também de se ver e bora ver o que dá aí daqui uns dias aí beleza galerinha tamo junto aí pra você que não é inscrito aí no canal peço pra se inscrever aí galera daquele like e até o próximo vídeo se deus quiser galera um abraço para todos aí fiquem todos com deus fui amanhã tem mais galera eu volto com o vídeo aí e vai dar certo aí de fazer algum abate ali na ceba ali tá muito mexido muito pisado mesmo todo milho que a gente coloca tá sumindo pode ser os quatro né quatro mundial tamo junto meus amigos fiquem todos com deus forte abraço